Olá, irmãos! Eu aqui, Juliana Tuma, da Casa de Oração Filadélfia Israel, em Belém do Pará. Orando pelo futuro, a pergunta que eu fiz para Deus foi, ainda dá tempo para alguma coisa? Ou já devemos estar apenas esperando o arrebatamento? E o Senhor me deu a palavra em Tiago 5, dos versos 10 ao 20, e diz assim, Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então já começou falando bem claro comigo. Tenham paciência diante do sofrimento, porque é só o princípio das dores. A parturiente está com dores de parto. Não sabemos quanto tempo vai durar. Alguns trabalhos de parto duram 6 horas, outros duram 24 horas. E algumas mulheres ficam até 2, 3 dias neste trabalho de parto. Assim é a mulher de Apocalipse 12, que é Israel. Pois quando ela der a luz ao filho varão que é a igreja em Filadélfia, ela terá que fugir para o deserto. Durante 3 anos e meio, os finais da grande tribulação. E continua a palavra, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Deus acrescentou muito mais do que ele havia perdido. Não é mesmo, meus irmãos? No caso, falando de Jó. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vejam, essa é a essência de Deus. Compaixão, bondade, misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Mas, seja o proceder de vocês, sim, sim e não, não. Para que não caiam em condenação. Ou seja, temos que nos dar firmes até o fim, em prol do reino de Deus e a sua justiça. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos ser imparciais, como eleitos de Deus, para subir, representando o filho varão que vai nascer e será levado para junto de Deus. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Então, que ore. Alguém que se sente feliz? Que cante, então, louvores? Entre vocês, há alguém doente? Que então mande chamar os presbíteros, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Assim, a oração feita com fé curará o doente. Pois o próprio Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Às vezes, Deus permite a enfermidade e a doença, para que haja arrependimento, para que haja uma revisão em cada vida. Será que o jeito que eu estou agindo está agradando a Deus? Será que isso ganhará almas para o reino do Pai Celestial? Será que eu vou subir no arrebatamento, levando a vida que eu levo, permitindo-me fazer as coisas que eu tenho me permitido? E continua a palavra em Tiago 5, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, mas ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Nós acreditamos que isso vai se repetir quando as duas testemunhas ressuscitarem pelo poder de Cristo e andarem por Jerusalém durante os primeiros três anos e meio da tribulação. Acreditamos que isso vai se repetir, ou seja, não vai chover nos primeiros três anos e meio da tribulação. Mas ele orou, Elias orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu durante três anos e meio, já falei. Mas ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Esse Elias aí tipologiza a igreja. Então, nós temos que orar para que haja chuva seródia, aquela que faz a terra produzir, para a terra fertilizar e assim frutificar. Isso já significa... Essa frutificação significa almas salvas para o reino de Deus. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, este tem sido o trabalho principal da casa de oração Filadélfia, Israel. Pregar, para quem já conhece, um tipo de evangelho. Porém, o evangelho que diz ter tudo e de nada ter falta, como Jesus fala à igreja de Laodiceia. Mas, na verdade, está cego, nu e pobre. Ou seja, aprendeu tudo errado. E assim, se há o erro, há o desvio. Errais por não conhecerem as Escrituras, que é o poder de Deus. Jesus falou isso também, quando esteve na terra. Mas, se algum de vocês se desviar e alguém o trouxer de volta, lembrem-se. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Este é o nosso papel como igreja em Filadélfia. A igreja verdadeira, o filho varão. A única igreja que será poupada. A única igreja que não experimentará a morte. Como diz Apocalipse 3.10. Amém, meus irmãos? Jesus também confirmou isso em um de seus discursos. Que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em verdade, eu vos digo que alguns não experimentarão a morte. Mas, viverão para ver a glória do reino de Deus. Estes são Filadélfia e Apocalipse 3.10 dias. Porque guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Eu te pouparei da grande tormenta que há de vir. Ou seja, os sete anos de tribulação. A Bíblia, ela vai se explicando por ela mesma. Tiago fala uma coisa, mas Jesus também falou isso. Jesus já confirmou isso lá atrás. Quando veio em carne. Jesus falou uma coisa quando veio em carne. Mas, os profetas já haviam confirmado lá atrás. No Velho Testamento. Meus irmãos, tudo se complementa. A palavra de Deus é perfeita. E nesse dia, eu venho trazer uma resposta de Deus à minha oração. Mas, com a certeza que isso vai edificar a todos vocês que me ouvem nesta hora. Estejamos preparados, sóbrios, vigilantes, candeias acesas, como as cinco virgens prudentes. Porque, meus amados, eis o noivo. Saí-lhes ao encontro.